Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vlog desse canal e um vlog de leitura, gente. Com o quê? Romance, clichê, coração quentinho do jeito que a gente gosta. E mais do que isso, com promessa do quê? Muitas pimentinhas e de fogo no parquinho. Tô curiosa, tô com as expectativas altíssimas pra ler esse livro e espero que seja tão apaixonante quanto a sinopse promete. E a capa, porque a capa é belíssima. Já estou com o meu chazinho pronto porque está frio em Maringá, mas o livro promete o quê? Clima de verão. Eu tô falando, gente, de Aconteceu Naquele Verão, lançamento da editora intrínseca. Esse livro aqui, ele promete ser aquele romance contemporâneo clichê do jeitinho que eu gosto, eu acho que vocês também. E é muito legal porque eu já li algo dessa autora. Ela foi publicada aqui no Brasil pela primeira vez pelo grupo editorial Record, com o livro que chama Fique Comigo, que eu amei. Eu achei esse livro super divertido, super envolvente. E com o clima de romance contemporâneo meio niwado, tipo que fala sobre parte profissional, fala sobre se encontrar. E pelo que eu pude ver das resenhas, super positivas. Porque esse livro aqui, gente, vocês não têm noção do fenômeno que foi lá fora, principalmente em outras redes sociais, sério, fez muito sucesso. Só tinha vídeo falando desse livro na gringa, ou seja, expectativas ainda mais altas. Mas enfim, aqui dá pra ver que a autora também vai abordar um pouco mais além do romance, que é sobre se descobrir, você ser um adulto e ainda assim não ter encontrado seu caminho. Porque aquela coisa de chegar nos 30 anos com a vida certa não existe mais. Tanto é que aqui a nossa protagonista é uma patricinha. Sim, adoro esse tipo de plot twist, porque ela é uma patricinha que o padrasto vai mandar pra uma cidade do interior, sem cartão de crédito, sem grano, e vai falar Te vira! Você precisa crescer, você precisa aprender a dar valor nas coisas. E descobrir que a vida não é só dinheiro. E aí ela vai estar lá, nessa coisa da cidade do interior. Eu já imagino ela chegando de salto alto, aquelas coisas bem firmes, sessão da tarde. E vai encontrar o nosso protagonista masculino, que é um capitão. Na realidade ele é um pescador, enfim, né? Essa coisa da vida do interior, não liga pra aparências, ele gosta da natureza. Os dois vão ser o quê? Opostos que se atraem. E, gente, promete muito cão e gato entre esses dois. Também uma personagem que vai se descobrir. Inicialmente ela acha que ela tem que provar pros outros que ela é capaz de viver no interior. Mas eu acho que essa mudança vai fazer com que ela se transforme também. É um plot batido? É um plot batido, entendeu? Porque a gente já viu isso outras vezes. Mas! A gente tá falando de uma autora que escreve clichê, escreve romance maravilhosamente bem. Ou seja, acho que de certa forma é o livro que vai nos surpreender. Então essa é a minha expectativa. Esse é um livro divertido, leve, clichê, com muita sensualidade. E muito com e gato também. Porque, por favor, espero que esse homem não é todo rústico e essa Patricinha brigando muito. Mas brigando é daquele jeito que a gente sabe, né? Que, tipo, tô brigando, mas eu te quero. Espero muito isso, mas também espero que seja um livro que fala sobre você se conhecer, sobre você encontrar o seu caminho, sobre você brilhar a sua própria jornada e descobrir também o que realmente importa nessa vida. E aí, vamos ler juntos? Será que vem aí um novo 5 estrelas? Queridinho e favorito? Não sei. Veremos. Vamos lá. Gente, desde a hora que eu falei com vocês, até agora, eu li quase 100 páginas. O livro é muito, muito rápido de ser lido. E, apesar de eu já saber bastante sobre a história, ou seja, que a mocinha vai pro interior, que ela vai lá sem dinheiro, que ela precisa recomeçar, que ela vai conhecer um pescador brutão que vai ter um clima de cão e gato. Eu tô me surpreendendo muito com as entrelinhas do que a autora tá trabalhando aqui. Mas, mais que isso, o que mais tá me surpreendendo é a relação da protagonista com a irmã dela. A gente tem as duas muito presentes na história. A protagonista tem 28 e a irmã mais nova dela tem 26. E elas são super próximas. E a gente vai conhecer um pouco sobre as duas no livro. E eu tô amando isso. Tá sendo muito divertido. É muito engraçado. Tipo, elas não sabem fazer um macarrão pra comer. Não sabem limpar a casa. Não sabem fazer nada. Sabe? E é divertido, porque genuidamente elas não sabem sobreviver sozinhas. E tão tendo que aprender. Tá muito legal. Queria ler mais, mas eu tô caindo de sono hoje. Foi um dia super corrido. Mas assim, gente, tá muito, muito gostoso. Já deu pra perceber que é um livro leve, divertido e rápido de ler. Eu vou dormir agora. E amanhã eu venho aqui contar mais pra vocês sobre a história e sobre as minhas primeiras impressões. Mas até agora superou as minhas expectativas, porque vai além do romance e apresentando personagens secundários que são importantes pra história. E que vão trazer mais camadas, como a irmã da protagonista, o relacionamento dela com o pai, que é abordado aqui. O próprio protagonista masculino, que ele é viúvo, então tem uma história por trás. Tô me surpreendendo. Clichê que surpreende. Amo. Agora eu vou dormir. Amanhã eu volto. Antes, só pra mostrar minhas companheiras. A Jenny, Madonna. Obviamente já dormiram ali, né? E, gente, olha o tanto de marcação que eu já fiz. Muitas coisas legais do livro. Tô me surpreendendo. Depois eu conto mais pra vocês. Tô aqui na cozinha, porque a gente vai jantar agora. E eu queria falar pra vocês que eu estou na página 150 do livro. Estou lendo mais devagar do que eu imaginei que leria. Mas, primeiro, falta de tempo. E, segundo, é porque o livro é muito mais... Qual seria a palavra? É muito menos superficial do que eu imaginei que seria. E aqui eu uso a palavra superficial não de uma forma pejorativa. Mas é que quando a gente fala de romance clichê, tem muito isso, né? De que romances clichês são mais superficiais, são mais rápidos de serem lidos. Porque foca necessariamente no casal. Mas não. Eu acho que esse livro, em especial, ele é vendido, né? Como um romance clichê, levezinho. De uma garota mimada que vai pro interior. Que levou uma lição, né? Ela vai precisar aprender com essa lição. Mas, nas primeiras páginas, você percebe que o livro é bem mais que isso, sabe? O fato da protagonista, a Piper, estar indo pro interior, não tem só a ver com essa lição. Com o fato de que ela levou um pé na bunda. E aí, ela sendo uma influencer. Porque ela é uma influencer. Verificada no Instagram, com milhões de curtidas, milhões de seguidores. E ela ficou famosa na internet. E ela precisa manter uma pinta. E aí, terminando o relacionamento. Sendo ela que foi, né? Jogada pra esse canteio. Ela fala assim... Preciso sair por cima. Resolve fazer uma festa de arromba. Só que essa festa, ela vai arrombar um hotel. Vai parar na delegacia. Sim, ela vai ser presa. E aí, depois de algumas fotos comprometedoras no Instagram, ela vai... O padrasto dela vai mandar ela pro interior, sem dinheiro, pra ela passar lá três meses. Esse é o castigo dela. A condição que ela precisa. Ela precisa se virar sem dinheiro durante três meses. Mas, a questão é que ela vai pra esse lugar. Ela vai pra essa cidadezinha especial. Porque foi lá que ela nasceu. O pai dela era de lá, né? O pai dela morreu em uma expedição. Ele era pescador. Quando ele foi caçar caranguejo real. Que é algo bem comum nessa cidadezinha. Ele morreu quando ela tinha quatro anos. E depois disso, que a mãe dela foi pra Los Angeles, recomeçar a vida, conhecer o padrasto. Enfim, a questão aqui é que tem uma ligação emocional e familiar dela nessa cidadezinha do interior. Então, não é sobre ela ir lá e mostrar que ela não é mimada. Não é sobre ela se apaixonar ou se envolver com um pescador ou grão bonitão. Que já apareceu, por sinal. Mas, é sobre esses laços familiares que ela vai desvendando. Sabe, coisas do passado dela que foram ocultas pela mãe. E que tem alguma coisa ali, sabe? E coisas que refletem na personalidade da protagonista. E eu tô adorando isso. Que, tipo, eu achei que é só focar no romance. E não, sabe? Então, tem essa parte familiar. Tem a própria relação das irmãs. Que é da protagonista e a irmã mais nova dela, que é a Hannah. É muito legal essa relação. Outra coisa que eu tô adorando. E o próprio protagonista masculino, pelo fato dele ser viúvo. Ele ainda usa a aliança de casamento como uma blindagem pra não se envolver com as pessoas. Ele, assim, vive de uma forma toda sistemática. Sempre fazendo a mesma coisa. Comendo as mesmas coisas. Tendo a mesma rotina. Porque ele se sente seguro. Só que depois da morte da mulher dele, tudo que ele menos se sente é seguro. Então, não é sobre um casal. É sobre pessoas. Sobre família. Sobre traumas. Eu tô gostando muito disso. Porque o outro livro da autora que eu tinha lido. Era só foco no casal. Tinha outras coisas, vai. Mas era muito mais romance, sabe? Esse tem romance, mas... Tem mais do que isso. Então, tô me surpreendendo. Quero terminar. O quê? Você vai me falar mais sobre o livro? Porque eu tô... Porque eu quero... Ela tá falando... Em cima da pizza. Em cima da pizza. E eu aqui atrás salivando. Tá bom. Vamos comer, né? Eu não vou mais te fazer esperar. Mas é isso. Amanhã eu volto com atualizações da leitura. Mas vamos comer? Eu só escutar você falar, tô com vontade de ler esse livro. Acho que você vai gostar. Ele é... Tem romance, mas tem uma parte familiar. E o protagonista é barbudão. Não sei porquê. Me lembro o protagonista de Wargley Respira. Ogro. É ogro. Bom dia! Novo dia aqui nesse vídeo. Hoje, gente... Hoje eu separei a minha manhã pra organizar algumas coisas aqui em casa. Então, vamos ter organização. Vamos ter muita tarefa de casa. Depois disso, eu tenho muitos trabalhos pra fazer. E só mais pro final da tarde é que eu vou ler. E eu tô o quê? Triste. Triste porque o livro tá muito bom. Gente, rolou uma revelação. Vocês não estão entendendo. Uma revelação que condiz muito do que eu disse pra vocês no último bate-papo aqui sobre o livro. Porque é um livro com uma trama familiar muito bem escrita, assim, sabe? Que vai além do romance. E rolou uma bomba que eu fiquei... Chocada. Mas... Deixa eu só dar um tour aqui pela minha casa pra vocês verem o que que vai rolar hoje. Roupas para guardar. Coisas para arrumar. Mas... O que vai rolar hoje é que eu vou pintar os azulejos da cozinha. Tá vendo que é azul, gente? Então... A gente pintou as gavetas pra ficar tudo branco. Tá dando diferença de tom, tá dando. Mas é isso aí. Então agora sim, é tudo branco. E eu quero pintar ali o azulejo de branco. O Manu queria por revestimento, mas... Deixa eu aparecer pra falar. O Manu queria por revestimento, mas ia ficar tipo uns 4 mil reais. E assim, né gente? Dinheiros. E aí resolvi pintar, entendeu? Vou eu mesma pintar, vou começar agora. E é isso. Vamos ver, depois eu mostro pra vocês como vai ficar o resultado. Então, vamos ter um dia bem corrido por aqui. E não vejo a hora de ler, sabe? Vida é real, né gente? Primeiro trabalho, depois a gente lê. Triste ser adulto, triste. Primeira mão já foi. Tá bem clarinha ainda. Eu acho que ainda vai umas 3 mãos, hein? Pra ficar bem bom o branco. Mas estamos indo. 7 horas da noite e esse é o resultado, gente. Tá pintado. Confesso, a câmera tá bem mais bonito. Pessoalmente... Ai gente, eu fiz umas cagadinhas assim, sabe? Não ficou tudo bem. Meu Deus. Mas, era esse visual que eu queria. Tipo, tudo branco, sabe? Agora tá secando ainda. Depois eu vou ajeitar as coisas. E eu mostro pra vocês como ficou. Na câmera tá bem mais bonito, viu? Eu não vou dar um zoom. Eu vou dar um zoom, vai. Vamos mostrar o que eu fiz, gente. Tá vendo? Ficou umas bordas porque eu pus a fita errada. Daí, tipo... Ai gente, vamos ver de longe. Que é assim, entendeu? Tá que tá mais bonito. Enfim, minha mão tá cheia de tinta. Ai gente, a vida. Deixa eu ligar a luz que também tá escura, né? A vida não tá fácil essas semanas, não. Eu tô bem desanimada com um monte de coisa. E aí, por isso que eu acho que eu botei a casa pra organizar. Organizei muitas coisas. Organizei a cozinha. Organizei o meu banheiro. Organizei o guarda-roupa da Júlia. É, tiramos um monte de coisa pra doação. Organizei a dispensa também. Tirei muita coisa pra doação. E agora... Enfim, tô terminando de organizar outras coisas. Pra tentar colocar minha mente em dia, sabe? Esse período que eu tô vivendo tá me ajudando muito a ler livros de romance. É, romance contemporâneo. Eu sinto que sempre que eu tô passando por um momento difícil, eu venho pra minha zona de conforto. Mas eu acho que o mais difícil da leitura atual é que tem algumas coisas familiares que eu não estava esperando. E que estão me emocionando, né? Estão dando alguns belos tapas na cara. Então, se você ainda acha que romance não ensina, que romance clichê é só superficial, que romance clichê é mais do mesmo, é porque você ainda não deu os romances certos, entendeu? Mas é isso. Agora eu vou começar a ler. Eu venho atualizar vocês. Ai, será? Eu acho que eu vou chorar nesse momento. Eu não sei porquê, mas é porque eu tô emotiva. Ó quem chegou ali. As minhas companheiras que foram tomar banho hoje, ó lá. Cada uma fica num cantinho. Ai, que fofas companheiras de leitura. Estou aqui lendo meu livrinho e eu queria ler uma frase pra vocês. Me perdi. Se fosse qualquer outra noite, se o momento fosse oportuno, ele a teria beijado e feito de tudo para levá-la para casa, para sua cama. Mas não podia ainda. Então, embora o fizesse sofrer, ele se levantou e ajudou o Piper a fazer o mesmo. O que eu quero dizer com essa frase, gente, é que nós fomos enganados. Eu acho que o que mais está sendo surpreendente nesse livro, e acho que vocês estão percebendo o quanto eu estou chocada, é que tudo o que eu estava esperando era um romance clichê. Cão e gato. Com muita apegação. E depois sentimentos. Mas a consciência desse casal, eu tô meio surpresa, assim, sabe? Tipo, é óbvio que tem uma química entre eles e que eles se querem, mas eles não são impulsivos, assim. E eu estava esperando muita impossividade, muito, uh, vamos curtir pelo verão e tal. Mas tô bem surpresa. Bem mesmo. E tá menos... Tá, vai. Metade do livro que eu e gato diminui. Agora eles viram, de fato, assim, amigos. E aí, quando essa amizade colorida vai chegar? Não sei. Mas espero que logo. Porque, né, metade do livro... Não. Tô na página 170, vai. Pagina 170 e ainda não rolou um beijinho. Estou esperando um beijinho. Tá bom? E é isso. Só queria deixar isso registrado. Oi, licença. Dois segundinhos. Beleza, você entendeu? Então vamos seguir em frente. Desculpa, atrapalha. Mais algumas páginas. E o beijo rolou, gente. Caraca, meu. Que beijão. Foi, tipo, duas páginas de beijo, sabe? Talvez agora a gente esteja chegando na parte do relacionamento. Eles estavam se conhecendo, se apresentando como indivíduos. Mostrando que eles têm traumas, que eles têm camadas. Que eles são muito mais do que um casal a ser formado. Que eles são pessoas e indivíduos que precisam superar as coisas. Gostaram dessa pra... Caraca, meu. Eu tô... Ai, ai. Esses dois. Mocinho, hein? Que... Maduro. Que bem resolvido no que ele quer. Tipo, seguirei lendo. Seguirei lendo. E ainda que não pudesse afirmar que era capaz de oferecer aquela mulher o suficiente para deixá-la feliz. Ele não permitiria que Pieper definisse aquela relação como um lance sem compromisso. Porque o que ela o fazia sentir não era casual. Nem um pouco. Temos um mocinho, cadelinho. Gente, eu tô... Eu realmente tô em choque. Eu tô em choque porque eu não tava esperando. Ele é super cadelinho. Super emocionado. Super quero sentimentos. Não me venha só com sexo. Tô em choque. Tô em choque. Por favor, tirem as crianças da sala. Todo mundo saiu? Gente, olha essa frase aqui. Vocês tão conseguindo ler aí essa frase? Deus amado, gente. É isso, entendeu? Tivemos uma guinada aqui. O plot twist do plot twist já tá nesse nível aqui. Eu tô em choque, mas é um choque bom. Seguiremos lendo. E vou fazer esse obsequio pra vocês de gravar minha reação. Oi, Deus amado. Oi, Deus amado. Oi, Deus amado. E vou fazer esse obsequio. Eu falei, ah, o livro é muito mais profundo Não é só sensual Chegamos na parte sensual, sabe? Tá bom, gente, chegamos E ela realmente é todos os foguinhos que prometeram É tipo, sei lá, acho que é umas seis páginas E de fato eles nem chegaram a fazer sexo Seis páginas Livro máximo de pimentinhos aqui, tá bom, pessoal? Esse livro é pra mais... Eu tô meio em choque Queria pôr a culpa na TPM, entendeu? Mas 20 páginas atrás eu estava o quê? Na pegação 20 páginas Depois eu estou quase chorando Eu falei pra vocês que eu ia chorar Isso aqui é um olho lacrimejando Que eu parei de pensar demais Porque eu queria gravar pra vocês Porque senão eu estaria chorando, entendeu? Gente, que fofo Muito fofo Muito fofo É isso, é muito fofo É engraçado Porque a gente tá tipo Tem muita coisa ainda pra acontecer no livro E todos os clichês previsíveis Que eu estava esperando Eles já aconteceram Ou eles foram ignorados Pela autora Então Eu tô querendo saber O que mais que vai ter aqui Entendeu? Lágrimas Surtos Gente O P-Date Vai fazer dois dias Vai fazer dois dias, né? Hoje à noite vai fazer dois dias Que nós Estamos sem energia aqui em casa Sem energia Sem internet Sem água Oi! Peraí Fala oi O que você tá comendo, Júlia? É pra dar o papá pra Jane Ó a escuridão, gente Isso porque é meio dia O que vocês estão fazendo? Enfim, gente Estamos sem energia Estamos sem água quente Estamos sem tudo Tá muito estranho E assim Ficar sem energia É meio que voltar Uma época em que a gente Não era dependente de celular Dependente de internet E até aí tudo bem Só que quando você O seu fogão É elétrico O seu forno É elétrico Não dá pra cozer com micro-ondas Geladeira Já é E, gente O livro que você tá lendo Depende de luz, né? Então eu só consigo ler de dia E de dia Temos uma pequena Júlia Que não deixa eu ler, né? Então Tá sendo muito engraçado Muito engraçado Mostrar Enfim Essa volta no tempo Sem energia Isso que tem em algumas Sejões de Marangá Que estão sem água também Porque tá bem feio Foi uma tempestade muito forte Mas enfim Tô quase acabando o livro E tá muito bom Gente, sério Eu tô apaixonada Mas eu vou terminar Vou ver se agora Enquanto a Júlia brinca Eu consigo ler um pouco E aí Depois eu venho falar pra vocês Mas assim O livro foi de Zero a cem Muito rápido Ele transformou demais E Que romance fofo Tô encantada com o casal Olha o tanto de marcação E deve faltar Você tá vendo? Umas Cinquenta páginas No máximo Pra eu terminar Eu tô bem no finalzinho Enquanto isso Tem uma menininha ali Júlia, cadê você? Passa aqui Tá bom Passa aqui Olha lá Tem uma menininha espuleta ali Que não para quieta Que tem uma energia A mil Onde você vai? Vai brincar lá fora? Já tá seco? O chão tá seco? Não Não? Então por que você vai lá fora? A cara disso A cara de sapeca Rá Terminei o livro Gente Ah Olha o tanto de marcações Bom Quis me arrumar Pra vir aqui falar com vocês Então Queria terminar esse vídeo Plena Porque estamos falando Sobre um livro pleno Queria fazer jus A esse romance Mas antes Quero pedir desculpa pra vocês Eu tô gravando aqui No meu quarto Que dá de frente Com uma das avenidas Mais barulhentas Na minha cidade Mas é o único lugar Aqui que tem uma Isso que é final de semana Tá gente? Olha esse barulho Mas enfim É o único lugar Que tem uma iluminação natural Então eu ia conseguir gravar pra vocês Porque seguimos sem energia por aqui Tive que tomar banho na água fria Mas pelo menos resgatei minha dignidade Com certeza É um romance contemporâneo Cinco estrelas Eu fiquei encantada com o livro Com os personagens E com a escrita da autora Eu achei que é um livro De romance contemporâneo Que promete muitos clichês E a autora entrega vários clichês Muitos deles são previsíveis Mas que ainda assim A autora consegue adicionar camadas Seja através dos personagens secundários Ou dos próprios protagonistas E essas camadas Tornam o livro mais interessante Eu juro pra vocês Que tava silencioso Até eu resolver gravar Mas enfim Essas camadas Né? Esses assuntos Como luto Como o fato, né? Do protagonista estar Há sete anos Experimentando Vivenciando um luto Depois de perder a esposa Como a nossa protagonista feminina Por ela ser fútil Por ela gostar de roupas de marca Por ela gostar de festas Por ela gostar de se arrumar Como as pessoas diminuem ela Desacreditam nela E ela mesma fala em alguns pontos Né? Gostar de ir pra balada Gostar de se arrumar Gostar de mostrar o meu corpo De ser admirada Não deveria fazer com que as pessoas Esperassem menos de mim Com que elas minimizassem Quem eu sou a força E a mulher que eu carrego Então é muito legal Todos os estereótipos Que a autora trabalha aqui Agora cachorro Ai, gente Então é muito legal Todos os estereótipos Que a autora trabalha aqui Todas as camadas Tornam o livro mais interessante E eu acho que isso É o que tornou a leitura Tão gostosa Mas também é isso Que me surpreendeu Eu já conhecia muito Sobre a história Eu já tinha visto Muita gente da gringa Que eu acompanho Falarem sobre essa história E como eu já conhecia A escrita da autora Eu já estava extremamente Ansiosa pra ler E quando eu vi essas pessoas Falando da trama Elas falavam do clichê Do cão e gato Do sexo Da sensualidade Do casal Com muita química Então eu imaginei Que o livro Ia ser isso Ia focar no romance Mas a verdade é que não Eu dividiria o livro aqui Talvez em três grandes partes As primeiras cem páginas É sobre conhecer Os protagonistas Os personagens principais Sem serem um casal Então a gente vai conhecer Quem é a Pepper E eu estou aqui falando Exatamente como é escrito Beleza? Provavelmente a pronúncia Não é essa E o Brandon A gente vai conhecer eles Como pessoas individuais Entender quais são Suas inseguranças Quais são seus medos Qual o momento Que eles estão vivendo Dentro das suas vidas E aí só depois disso É que nós vamos de fato Mergulhar na parte romântica E clichê da trama Que aí tem o cão e gato A amizade colorida Tem a parte de uma reforma Um projeto Que vai envolver os dois Tem aquele clima gostoso De cidade do interior Com as pessoas se intrometendo Uma nas vidas das outras E aí querendo afastar Ou aproximar o casal Tem alguns plot twists Algumas reviravoltas Que a gente já espera Dentro da trama Mas assim São Sabe Nessa segunda parte do livro O romance Sério Ele vai de zero a cem Em um nível Que brilham estrelinhas Assim E você não quer parar de ler E depois disso Nós vamos ver Mais do que A química entre o casal De fato O relacionamento Sendo construído E aqui eu tiro o chapéu Para a autora Porque ela trouxe Dois personagens Imperfeitos Que não vão ser Transformados Pelo amor Não é sobre Eles serem pessoas Diferentes Depois de terem Se conhecido Mas é sobre Eles quererem Ajustar as suas vidas Para talvez Quem sabe Construir um relacionamento E eu achei isso Muito legal Porque a gente está falando De uma mulher De 28 anos Que sempre viveu Uma vida de muito glamour De muito dinheiro De roupa de marca De festas De passar o cartão Sem saber Valor de fatura De pouco contato Emocional De poucas amizades Verdadeiras De poucas pessoas Que se importam Com ela de fato Então quando ela vai Para o interior Vai conhecer O nosso mocinho Vai começar A se interessar Por ele Essa jornada Não vai ser sobre Nossa e agora Estou me apaixonando Por um homem Não Ela vai estar se apaixonando Por ela mesma Quem ela é Longe de Los Angeles Longe daquelas festas Loucas Do dinheiro Das bebidas Quem que ela é Quem ela é Perto de pessoas Que conheceram Seu pai De pessoas Que conheceram A sua mãe Que conheceram Ela quando era pequena De pessoas Que fazem parte Da história Da sua família E que ela não conhecia Quem ela é Diante dessas pessoas Que realmente se importam Com a verdadeira Piper E não com a Piper Do Instagram E quem ela é Profissionalmente falando De carreira De propósito De vida O que que ela quer Então é muito legal Porque é sobre se encontrar E nesse processo De se encontrar Se apaixonar Como eu já disse É um plot Super batido A gente já viu Várias vezes Esse tipo De abordagem Em romances Em filmes Da sessão da tarde É muito comum Né Um dos personagens Ter que ir pro interior E nesse ter que ir Se apaixonar Se encontrar Principalmente personagens Ricos e mimados Como a nossa protagonista É Mas a autora Conseguiu ir além Trazendo algumas temáticas Diferentes aqui O próprio protagonista Masculino Inlutado E a parte profissional Dele também Porque ele é um pescador Então traz todo um assunto Informações diferentes Do que a gente Tá acostumada a ver Dentro dos romances Tem também O relacionamento Da Piper Com a sua irmã mais nova Sério gente Que é incrível Ela e a Hannah Porque assim Os pais da nossa protagonista Eles são muito ausentes E aqui eu tô falando Da mãe e do padrasto dela É muito notável Sabe que Não tem uma ligação Forte entre eles Já da Piper Com a Hannah Tem uma relação Linda Belíssima E que mostra pra gente Que nem sempre A nossa família De fato É presente Ou sabe como Amar Ou sabe como Ser suporte E que tá tudo bem Sabe As pessoas têm As suas próprias limitações Família é muito mais Do que Laço sanguíneo É sobre os laços Que a gente constrói Então eu acho que é um livro Que tem Muitos clichês Mas ele também tem Alguns assuntos Que tornam ele Essa febre Esse sucesso Que fez Que foi tão grande Lá fora Pra quem gosta de Ronce Contemporâneo Adulto Sério Se você gosta De Teto para Dois Se você gosta Também dos livros Da Jojo Moyes Como 1 mais 1 Que é o livro Mais divertido Da autora Mais levinho Mais clichê Eu acho que você vai Amar essa leitura aqui Mas eu acho que também Vale dizer que é um livro Para adultos A gente tá falando De personagens ali Com quase seus 30 anos Que já estão pensando Sobre relacionamentos Duradouros Sobre filhos Sobre família Não só necessariamente Sobre carreira Mas sobre futuro Sobre estruturas familiares Sobre amizades verdadeiras Então são tópicos Mais adultos Que a autora traz aqui E além disso A parte do sexo em si São cenas extremamente Detalhadas Entendeu Tem muitas coisas Não só detalhadas Mas que Uau Que eu não vejo Assim Romances Algumas línguas E mãos E posições Que eu ficava tipo Meu Deus Mas enfim Então é um livro Muito gráfico E eu acho que faz muito sentido Para quem é adulto Ler Que vai se ver aqui Em um dos protagonistas Essa parte de recomeço deles Então Comédia romântica Laços fraternais Muito sexo E uma química incrível Entre o casal Romance super envolvente Apaixonante Que traz dois indivíduos Muito ricos Com histórias Para contar E um final clichê De aquecer o coração Cara Como que não ia ser Cinco estrelas Entendeu Quero que o Manu Leia esse livro Estou ansioso Para ele ler Para a gente conversar sobre Beta Que está aqui editando Também acho que vai gostar Bastante desse casal Principalmente do personagem masculino Porque né Ele tem todo esse estigma De ogro Ah não sei No início do livro Dá a impressão De que ele vai ser Sabe aquele cão e gato Que vai tratar mal A personagem masculina Porque não quer se envolver Mentira Ele não é isso Ele é cadelinha total Ele quer se envolver sim Ele quer que ela fique com ele sim Ela quer que ele se apaixone Por ele sim Então ele é bem mocinho Apaixonado Emocionado Que quer fazer de tudo Para conquistar a mocinha Até construir coisas Para ela Com os seus braços A mostra E fazer um instagram Enfim gente Que mocinho maravilhoso É um livro realmente Que me cativou E que eu acho que Quem gosta de romance Contemporâneo adulto Vai gostar bastante Dessa leitura Um ponto bônus É que as últimas páginas Do livro Elas são de um capítulo extra Na verdade é uma cena extra Que vai trazer aqui A Hannah Que é a irmã Da protagonista E o Fox Que é o melhor amigo Do nosso protagonista masculino Desse livro E essa cena extra Já deixa claro Para o leitor Que teremos um livro Da Hannah E do Fox E eu não vejo A hora disso rolar Porque os dois Sério Os dois vão formar Outro casalzão Que com certeza Vão fugir Dos estereótipos Que a gente está Acostumado a ver Dentro dos nossos Clichês contemporâneos Eu gosto bastante disso Se eu tiver que fazer Uma crítica para o livro Eu acho que É uma crítica válida Eu não senti Não vi representatividade Na história Senti falta disso Acho que hoje É muito importante A gente trazer pessoas Diversas Para as nossas histórias E faltou isso Nesse livro Esse é um ponto importante Mas eu conheço A escrita da autora Já vi outros livros dela Acompanho ela no Goodreads E sei que ela tem Várias obras diversas Com todos os tipos De protagonistas E espero que esses livros Venham para o Brasil Então intrinsecado Fica a dica Traz mais lindo Dessa mulher aqui Porque ela escreve Bem demais E para dar oportunidade Para a gente conhecer Também outros personagens Outras vivências Dentro das escritas dela E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog Uma mistura de surtos Da Paola de TPM De ficar sem luz Em casa É realmente Vida real né Vocês viram que As minhas emoções Estavam super a flor da pele Quando eu comecei A ler esse livro Mas ele me fez bem Ele trouxe uma leveza Para os meus dias de TPM Isso com certeza Influenciou na minha experiência De leitura Que bom que esse livro Veio para me Alegrar E trazer assim Sabe Aquele coração quentinho E é isso gente Todas as informações Sobre esse livro Vão estar aqui Na descrição Do nosso vídeo Vale dizer Que eu tenho Um cupom de desconto Ativo no Submarino Que te dá 10% de desconto Em todas as compras De livros Entregues e vendidas Pelo Sub Eu vou deixar Aqui na descrição Aproveita esse cupom E vai lá Comprar Aconteceu Daquele verão Que eu tenho certeza Que vocês vão amar E depois de ler Deixa aqui nos comentários Para mim O que você achou Porque os comentários De vocês São muito importantes Para mim Agora eu vou Que a luz Natural Está acabando Está chegando Perto das 6 horas Está chegando Daqui a pouco Vou ficar no breu Total Sem luz Na minha casa Mas espero Que logo a energia Volte Ai Deus amado E é isso gente Um super beijo Para vocês E até mais Tchau Tchau